Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charu. Quero começar agradecendo a vocês por todos os comentários, sugestões, críticas favoráveis e críticas não favoráveis. A minha ideia do vídeo review, do short review, um tempo mais condensado nos vídeos. E certamente é uma coisa que veio para ficar mesmo, eu vou lançar a mão desse recurso aqui e ali, quando eu achar que é um charuto que vale a pena ser feito o review dentro desse formato. Mas o que eu achei muito legal foram as ideias e como o pessoal que assiste o canal é um pessoal que realmente entende, não só de charuto, mas quer participar de uma forma legal e contribuir. Então foi muito legal, muito obrigado mesmo, valeu. Então, hoje nós vamos falar de um charuto que eu acho que vai ser muito interessante. E é este charuto aqui, é o Trinidad Spiritual Series 2. Ele é um charuto nicaragüense, ele tem 6 índices de comprimento e um ring gauge de 54. Mais uma vez, uma sequência de ring gauge que não são os meus mais, que eu mais gosto, os meus favoritos. Mas vamos lá, vamos tocar o bonde nisso 54. O próximo vídeo eu estava até pensando, talvez eu faça de um lanceiro, só para romper essa sequência aí de 52, 54, 56. Certamente eu vou procurar um charuto legal, que seja um charuto de ring gauge bem pequeno, para a minha satisfação. Mas então vamos falar do rapper. O rapper é um rapper brasileiro, arapiraca. Tem muito a ver com a história toda do charuto. O Binder é nicaragüense e os fillers são nicaragüenses e brasileiros. Eles não falam exatamente qual fumo que é utilizado no filler, mas por explorarem demais na descrição, na promoção do charuto, o arapiraca, eu imagino, eu estou supondo, estou deduzindo na verdade, que o filler também seja arapiraca. Mas seja o que for, o filler é brasileiro também. E ele é um charuto que foi lançado em 2021, no início de 2021, mas ele foi anunciado em outubro, novembro de 2020. É um charuto novo no mercado. E ele é o número 2 de uma série. A primeira coisa que eu quero falar é do rapper. O rapper, ele tem tudo. Ele é bem pequeno. A gente passa a mão e sente aquela sensação de uma lixa muito fina, muito a lixa d'água, né? Usada para polimentos, mas de acabamento mesmo em madeira, o que quer que seja. Principalmente aqui perto da cabeça do charuto, é muito perceptível esse tooth. E um pouco de óleo. Não chega a ser aveludado, mas ele tem uma maciez, vamos dizer assim. Apesar de ter textura, ele tem uma maciez também. E muito escuro, pouquíssimos veios. Tem um veio mais marcado, mas um belo rapper. E uma band também muito bonita. É uma band que explora as cores verde e amarela, com azul. Bem as cores da bandeira, o azul está num tom errado. O verde está próximo, o amarelo é mais gritante, é mais fácil de acertar. Mas a gente vai falar um pouco também dessa embalagem, porque esse design é uma band bonita. Não é uma band bem cuidada. Bonita depende de cada um, né? Um cheiro que me lembra, pode ser uma indução, né? Para saber que era a peraca, mas me lembra fumo de rolo. Aquelas cordas de rolo, cordas de fumo, né? De rolo, não, cordas de fumo. É um cheiro apimentado e também um cheiro de... Um pouco de pimenta. O cheiro de pimenta, mas um cheiro de curral mesmo, sabe? Que é um cheiro de esterco, né? Que predomina num curral. Meio verde, muito bom. Eu adoro esse cheiro. Aqui no pé, então, é cheiro. Ele tem um cheiro, me lembra imediatamente aquelas rodas de fumo de rolo. Muito agradável. Bom, vamos cortá-lo. E para cortar, infelizmente, não dá para usar essa tesoura que eu gosto tanto. Até hoje eu continuo usando. Mas ela é só para ringgames menores, não. Acho que no máximo 50, 52. Então vamos de Perfect Cutter mesmo e vamos ver. Ah, legal. Corte perfeito. Esse Perfect Cutter, ele tem um lugar mesmo entre os bons cortadores. Um pouco de pimenta. Onde eu senti o ar entrando, eu estou sentindo aquela região da minha língua que foi resfriada pelo ar que eu puxei. Eu estou sentindo agora um pouco de pimenta e uma doçura típica de ameixa, talvez até de morango. Uma doçura mais viva, nesse caso. Bom, bem legal. Vamos lá. Bom, como eu disse, esse charuto é o charuto número 2 da série. O número 1 é o Trinity's Spirit No. 1. E ele foi lançado, segundo a Trinity, para celebrar os anos de ouro do charuto no Caribe. E também para homenagear as tradições culturais do Caribe. Eu fumei esse charuto já o número 1, um tempo atrás, não me chamou atenção em nada. Não dá para dizer que é um péssimo charuto, nada disso, longe disso. Mas não é um charuto que se destacou maravilhosamente e foi fantástico. É um charuto legal, vamos dizer assim. Nada demais, tá? Os dois são produzidos simultaneamente. Esse aqui não veio substituir o outro, tá? Eles têm, você encontra os dois à venda nas lojas. E ele é um charuto, eles são, né, na verdade, mas esse aqui que eu estou tratando hoje, é um charuto feito pela Alteires ou Altadios, que faz parte daquele grande conglomerado de empresas que, entre outras coisas, é dona de 50% da Banos S.A. Daí a facilidade ou alguma coisa nesse sentido de usar esse nome Trinidad no Blender. É uma versão não cubana, obviamente, né? Só deixar claro, com todos esses fungos nicaragüenses, brasileiros e tudo, ele é um charuto feito por uma... não pela empresa cubana, feito pelos não cubanos. No centro ele ainda não pegou totalmente, veio um pouco de ar, uma puxada vazia, uma puxada... vazia, acho que é melhor, vazia de fumaça. Outra coisa. Bom, bastante pimenta, estou sentindo na boca inteira, é, domina. Terra agora, que a fumaça saiu, pimenta e terra, mas uma terra funda, quase que seca a boca. Bem, esse primeiro draw, full body. Provavelmente não vai ficar assim, vai mudar, mas esse primeiro draw foi bem assertivo. Fluxo ótimo. Apesar de ser um 54, aquela puxada que eu não gosto, mas não é problema nenhum da puxada, só eu que não gosto. Eu estava esperando um pouco de doçura, por causa daquele, sabe, daquela doçura que eu senti logo de início, mas não estou sentindo nada de doçura agora. Mas eu estou sentindo junto com a... continua a mesma pimenta, mas eu estou sentindo agora junto com a terra uma coisa mais saborosa, mais gostosa do que a terra, que é café. Tão pesada quanto a terra. E a pimenta continua, a pimenta vem o tempo inteiro. Não perde intensidade em momento algum. O retro rail não é agressivo em nada e trouxe uma doçura. Pimenta, terra e café. Terra e café agora estão se misturando e são bem intensas. Bom, legal. Vamos ver uma queima aqui impecável e bonita. A cinza contra esse wrapper preto. Ele é muito escuro o wrapper. Muito, muito escuro. E a cinza bem, bem branca. Bem clara, né? Quase branca. Bom, vamos lá. Vamos levar adiante aqui. Eu estou fumando aqui uns 10, 15 minutos. E ele está com uma queima impecável. E a cinza é uma cinza que vai se formando em camadas. Vocês podem ver na foto. A gente chama aqui de Stack of Dimes. E ela é muito bonita porque ela é muito branca, muito clara. E que é uma característica do fumarapiraca. E o wrapper é muito escuro, então dá um contraste bonito. E a linha de queima imperfeita, mesmo assim, super sharp. E é um charuto de fluxo generoso. Está ficando cada vez melhor o fluxo. Não está me incomodando o fato dele ser 54. Vocês podem ver no detalhe aí. Olha a generosidade de fumaça que esse charuto tem. É muito prazeroso quando a gente fuma um charuto que é tão generoso assim. Bom, esse blend, o Trinidad Spiritus No. 2, ou Brasil, ele é uma colaboração entre o AJ Fernandes e o Rafael Nodal. O Rafael Nodal, ele é um gerente, bem hierarquicamente, bem importante dentro da Alteires. E além disso, ele é o criador, o proprietário, tudo, da Aging Room. Vocês podem ver um pouquinho mais sobre algum detalhe sobre a história do Rafael Nodal no vídeo review do Vega Fina 1998. Vou colocar o card aqui. Lá eu falo uma passagem do trabalho dele e tudo mais. Mas esse e diferente, e tal qual o número 1, tal qual esse, né, foi feito... O número 1 e o número 2, na verdade, foram feitos, fabricados na fábrica do AJ Fernandes, na Nicarágua. Só que o número 1 foi blended exclusivamente pelo AJ Fernandes. Não teve a participação do Rafael Nodal. O Rafael Nodal, ele diz no material de divulgação deste blend que a gente está fumando, que a ideia dele era trazer para o charuto a alma e o coração do Brasil, que é um país exótico e cheio de sabores. Isso não quer dizer muita coisa, você traduzindo isso em miúdos, você pôr isso na prática de um charuto, não sei exatamente o que ele quer dizer, mas, gente, a parte de ser exótico aí depende para quem, né, mas tem que concordar que o Brasil realmente é um país cheio de sabores e tem suas atrações, né, além de ter um fumo legal, um fumo de qualidade, como é o Arapiraca, além de outros, tá. E tem uma passagem legal também da história do Nodal, que eu queria falar para vocês. Isso se refere a como ele entrou nesse mundo do charuto. Ele é cubano e ele migrou para os Estados Unidos, achei, sei lá, quando ele era rapaz, antes de ter 20 anos. E ele não fumava charutos, né, morava em Miami, e um amigo dele, americano, que fumava charutos, falou, não, você tem que ir numa charotaria comigo, é um absurdo um cubano em Miami não fumar charutos. Levou ele numa tabacaria de um tal de Nick. Chegou lá, ele sentou, conheceu esse Nick também, cubano, eles ficaram conversando e tudo, e o Nick ofereceu para ele um charuto chamado La Tradition Cubana. E o Nadal, pela primeira vez, fumou um charuto junto do amigo dele, americano, e do Nick. E ele ficou encantado com o conhecimento, com a paixão e com o envolvimento que o tal do Nick tinha com charutos. E ele falou que foi uma experiência maravilhosa fumar esse charuto ali com os dois. Com o amigo dele, com o recém-amigo, né, seria o Nick. E ele saiu de lá com uma caixa desse charuto chamado La Tradition Cubana, fumou a caixa, dizia ele, que em um final de semana, e depois voltou, e de lá voltou para a loja do Nick, e depois desse dia ele nunca mais parou de fumar charutos. E hoje em dia ele é um grande, vamos dizer, executivo de uma das maiores empresas de tabaco aqui nos Estados Unidos. Só para deixar para o final a parte mais curiosa, esse Nick da loja em Miami, em Little Havana, ninguém mais, ninguém menos do que o Nick Perdomo. Era o Nick Perdomo também começando ali sua atividade. Então, eu acho uma passagem curiosa, né, como que as coisas vão se cruzando, vão acontecendo aí, e como que o Nadal chegou no ponto que ele está, onde que essa viagem, essa história dele começou. E o nosso amigo aqui é o seguinte, ele teve uma boa mudança de sabor. A pimenta abaixou bastante, não existe mais agressividade, o quente da pimenta, não tem mais, mas tem uma textura da pimenta, né, na língua, aquelas pontadas e tudo mais, talvez mais para o lado de especiaria, nunca teve sabor de pimenta. O perfil de sabor continua com aqueles dois terras e tudo, café. Agora, eu diria que tem, no finish dele, é muito longo e tem madeira. E a madeira eu não sinto no draw. No draw eu estou sentindo um pouco, eu tenho uma sensação metálica na boca. Daquele mineral metálico que eu estou sentindo. E ele tem uma característica de secar um pouco a boca. Não sei se é alguma coisa que eu comi, alguma coisa que está em mim, mas eu não estava com essa sensação. Passei a tê-la agora, depois que eu comecei a fumar o charuto. Mas é ir num body médio, não é um body altíssimo. Apesar dessa madeira do finish ser muito profunda, ser muito longa, mas ela cresce com a... Durante o tempo do finish, essa madeira vai aumentando a intensidade. No draw, não. Esse metálico parece que traz um pouco mais de leveza para a combinação de sabores. Não é um charuto leve, mas também não é tão full body como ele estava no início. Fluxo perfeito, uma construção esmerada, tá? Eu estou aproximando da benda aqui. Eu quero tirá-la antes de tudo. Deixa eu ver se vai ter algum problema. Ela está em... Acho que um canhoto que enrolou essa benda. Ela está ao contrário. Mas sem problema nenhum. Fácil, fácil. Acho que eu não vou tirar outro ainda não. Eu vou esperar. Porque aí eu fotografo as duas juntas, lado a lado, tá? E ele não apaga. Eu fico aqui nesses intervalos entre um take e outro. Às vezes eu fico já editando um pouco o vídeo. E eu me enterti aqui, fiquei envolvido com o vídeo e esqueci de fumar. Eu devo ter ficado difícil de calcular, mas será pelo menos uns três minutos. A hora que eu peguei, ele estava queimando perfeitamente. Não tive que dar double puff nem nada. Então é realmente uma construção muito, muito boa. Uma performance muito boa, né? Mas ele teve uma bela mudança em termos de sabor. Chegou um sabor de carne assada, carne tostada. A minha referência para isso, não é verdade? A gordura da carne quando ela está sendo tostada em uma grelha, junto com a fumaça. Num churrasco, né? E está muito, muito intenso. E isso vem... Ele está até... O sabor de carne tomou conta do sabor metálico. Ainda sinto, às vezes, o sabor metálico. Mas o sabor de carne trouxe uma bela complexidade para o bler. Continua no bode médio, um pouco para cima. A carne aumentou um pouco o bode do charuto. O sabor de carne, né? Aumentou um pouco o bode do charuto. E o finish é cada vez mais longo. E com aquela madeira pesada, talvez até um pouco de terra. Mas a pimenta vai também chegando no finish. Vai crescendo até um certo ponto do finish que é muito longo. Então, ele tem uma complexidade bem legal. E eu não vou dizer que ele teve transições. Ele mantém um certo perfil pesado de terra, madeira, café. E teve essa adição do sabor tostado, de carne tostada. Junto com o metálico. Que parece que está perdendo. Esse metálico, eu imagino que ele não vai perdurar por muito tempo. Mas é um charuto que está, sem dúvida nenhuma, muito mais interessante do que o número 1. Então, a celebração caribenha não foi tão boa como a celebração brasileira. Mas vamos lá. Vamos falar que esse... Eu acho que esse sabor, como eu disse, esse sabor de carne, ele é um sabor comum ou recorrente do fumo arapiraca. Que é um fumo que também traz as especiarias, às vezes, pimenta. E isso traz, sem dúvida nenhuma, camadas de sabores diferentes. E também ele é um fumo, o arapiraca, que ele é muito utilizado aqui. E eu vou tentar explicar mais ou menos os motivos por que ele é muito utilizado. Primeiro, que é uma folha mais espessa. É uma folha que permite uma maturação mais longa. Que é a folha que gera os charutos, os wrappers maduros. E isso o torna um charuto, um fumo mais sutil em termos de sabor do que o mata fina. O mata fina tem sabores talvez mais vivos, tem sabores mais exuberantes do que o arapiraca. Mas o arapiraca, por outro lado, tem esses sabores que são mais sutis, mas eles vêm em uma intensidade muito alta. O mata fina, normalmente, não. E é assim que ele é entendido pelos blenders de charutos não cubanos. E o fato dele se tornar um wrapper maduro também traz a doçura. Aquela doçura que eu senti nele apagada. Eu não estou sentindo muito mais durante a fumada. Os sabores de terra, o sabor de café e agora o sabor tostado estão suplantando bem essa sensação da doçura. Mas não dá para dizer que ele não tem a doçura. Ele não é nada amargo, ele não é nada ácido, qualquer coisa assim. A doçura está por ali. Não dá para apontar o dedo. E essas características fazem dos fumes brasileiros, no caso que eu estou falando do arapiraca, ser utilizado por várias marcas. Vou dar alguns exemplos. A Caldwell, Intemperance, Emílio, CEO, Macanudo, Crowned Heads. São empresas que têm charutos muito legais, charutos muito bem feitos, porque os blenders são blenders muito capacitados e muito experientes. Tanto os blenders, que às vezes os blenders são os proprietários das marcas, às vezes não, mas são marcas que usam grandes blenders. Não são marcas de charutos ok, são marcas de belos charutos. E eles exploram muito esse charuto, esses fumos brasileiros. E apesar desse peso todo do body, não é agressivo em momento nenhum. Retro-hail aqui agora... Desculpa. Aqui eu fiz o retro-hail, não traz nenhuma agressividade, nenhuma ardência. Mesmo sentindo a pimenta, a gente não sente a agressividade, a rudeza do tabaco. Então, seguramente são fumos que são bem envelhecidos. O Reparapiraca, na verdade, os fumos brasileiros, de novo, o caso do Reparapiraca, eles são muito bem aceitos aqui há muito tempo. Desde que houve um embargo cubano, os charutos, os tabacos brasileiros, se tornaram um tabaco, uma grande opção aqui no mercado de... Para as empresas americanas que comercializam charutos e fabricam charutos. Porque eles descobriram que os fumos brasileiros se misturam muito bem com alguns fumos caribenhos, mais da República Dominicana, que é o olor e o piloto cubano. Esses dois são plantados na República Dominicana normalmente. Ou se originaram lá na República Dominicana. E isso tornou o tabaco brasileiro o tabaco go-to. que é, às vezes, isso é uma expressão usada, às vezes, para significar pau para toda obra. Mas, normalmente, ela significa aquela pessoa, aquela coisa em quem você pode confiar para resolver um problema. Então, se eu tenho um problema relacionado a encanamento aqui na minha casa, então, tem um encanador que é o go-to. Eu sei que eu posso chamar aquele cara, que ele vai resolver meu problema. Então, os fumos brasileiros têm essa característica que, inicialmente, eram só para o filler. Porque não havia ainda interesse, ou não havia disponibilidade no mercado de rappers brasileiros que atendessem às expectativas, contorno de qualidade, o que quer que seja, das fábricas de não-cubanos. Hoje em dia, isso já mudou. Encontra-se filler e também rappers, tal como esse aqui, que são rappers de uma aparência impecável e de uma função dentro da receita do charuto, que é primordial, é superimportante. Então, não tem nada de... Essa expressão go-to também não é nenhuma... Não tem nenhuma conotação negativa em termos de... Quando aplicada aos charutos brasileiros, aos fumos brasileiros. Eu estou insistindo em chamar fumo de charuto, né? Mas eu já tive que me corrigir várias vezes aqui. Mas é isso, é o tabaco brasileiro. E a gente vê também o tabaco brasileiro sendo usado em blends que levam fumo de quatro, cinco, seis países. Então, o entendimento e o uso do tabaco brasileiro pela maioria dos blenders aqui no mundo dos não-cubanos é esse, é que o tabaco brasileiro compõe a receita. E isso é, nas mãos de quem sabe, é uma coisa bacana. Não cabe essa consideração final que eu fiz aqui a respeito do fumo brasileiro fazer parte de uma receita com vários fumos de diferentes origens, não cabe nesse blend aqui, só tem o nicaragüense. Mas, certamente, o arapiraca aqui deu uma segurada, deu uma... amainou um pouco a agressividade do charuto nicaragüense. Agressividade não no sentido de ser um fumo não cuidado, não tratado, não bem processado. Uma agressividade mesmo na potência do fumo nicaragüense. Já estou quase chegando na segunda blend e houve uma pequena alteração no sabor. O sabor de carne agora é dominante. Ele está ali par a par com aquele sabor de madeira e de terra. Mas ele está trazendo... Não dá para chamar de leveza, mas ele traz um salgado mesmo da carne, do orgânico, do... sei lá, se é animal. Eu não sei colocar em palavras exatamente o que é. Mas é como se fosse uma sensação de citricidade. Mas não é, não tem nada de sabor de citricidade. Mas isso diminuiu a sensação de boca seca que eu estava tendo. Então está mais agradável, mas o bode continua super alto. E a pimenta também muito presente. Então ele é, se tornou um charuto bem complexo sim, tá? E eu vou tirar a segunda blend aqui e ver o desenrolar dela aqui. Eu vou tentar não tirar a... Bem estruturada, que mostra que o charuto é um charuto de boa construção. Perfeito também. Sem problema nenhum. Bom, vamos ver aqui a band. Vocês podem ver na foto aí. As duas bands lado a lado, as cores. E aqui é bem esquemático, né? É um design que leva mais para o lado da... Não do detalhe da coisa realística, né? Eles colocam só menções de formas que se referem ao tropical, ao Brasil, à floresta, esse tipo de coisa. Tem até um tucano, né? Aqui, deixa eu colocar o óculos para eu localizar ele aqui dentro. E na verdade não, não tem um tucano, está na caixa. Vocês podem ver aí a foto da caixa também. Tem a representação de um tucano. Então é bem mesmo aí o que a gente... A gente não, né? Mas como as pessoas aqui nos Estados Unidos, na Europa, veem o Brasil, né? Um país exótico, cheio de cores, cheio de vida, de atrações visuais, né? Eu já estou dentro do terceiro terço. E ele continua frio, nada esponjoso, mantendo uma performance impecável. Mais uma pequena alteração no sabor. Ele ficou um pouco mais adocicado agora. E é uma doçura daquelas frutas escuras. Tipo uma fruta açucarada, como é que chama aquela fruta seca que leva um açúcar, por cima, usada em um panetone, esqueci o nome. Cristalizada, eu acho que chama, esqueci o termo, tá? Mas uma fruta escura, tipo ameixa ou alguma berry. Não é uma doçura de cítrico, nada disso. E a pimenta aumentou. A pimenta agora eu sinto ela nos lábios. Mas o body não está aumentando, não está ficando aquele peso que normalmente a gente encontra no final desses charutos mais fortes, de body mais alto. Strength nenhum durante toda a fumada. Eu não marco tempo. Eu acho que marcar tempo de fumada, pra mim, vai meio que contra a ideia de se fumar. Que é uma... Você esquece do resto e fuma. Aí você vai ficar preocupado quanto tempo você está gastando pra fumar, pra mim é uma coisa que não vem muito ao caso. Mas é uma fumada longa, não é um charuto que se fuma rapidamente, até porque ele queima lentamente, não é um charuto de draw muito aberto. Então não é aquele charuto que queima fácil. Mas é... Tá bem, bem... Complexo. Eu não imaginei que ele fosse tão complexo assim. Tá? Muito legal. Uma outra coisa que eu quero dizer a respeito dele é que ele vem em bitolas diferentes. Então, ele tem também bitolas mais... Ringades menores. Eu vou tentar fumar um dos ringades que eu gosto mais e ver se tem alguma diferença. Provavelmente eu não vou fazer um review, mas se eu fumar eu cito em algum vídeo que eu fizer em breve, tá? O eu não tenho, eu teria que achar, comprar. Não sei se ele é muito fácil de encontrar por aí, mas deve ser... Charutos da Altar são super bem distribuídos por aí. Uma outra curiosidade a respeito dele é que tem, eu me informei aí na pesquisa pra esse vídeo, que tem uma playlist que leva o nome desse charuto. A criada pela própria Alteires ou por alguém lá dentro da Aiding Room, do Nodal, alguma coisa assim. Então, basta vocês procurarem no Spotify o nome do charuto que vocês vão encontrar a playlist. E eu aposto que deve ter Garota de Ipanema lá, porque até hoje, quando se fala de música brasileira aqui, tem que falar da bendita da Garota de Ipanema. Que é uma música linda, eu gosto, eu acho bonito, mas ela é onipresente em termos de música. Eu não tenho Spotify, eu sou muito tradicional, sei lá qual que é a palavra, careta, sei lá o que que é. Eu escuto as mesmas músicas que eu escutava 40 anos atrás. Eu já tenho os meios de ouvi-las. Então, eu não tenho Spotify, nada disso. Mas quem gosta, quem tem, eu sei que muita gente tem, uma coisa super popular, procure lá. Trinidad Spirit Series número 2. O número é aquele sinal do jogo da velha. Aí vocês podem achar lá e comentem, se vocês acharem a playlist, comentem aqui. Principalmente se tem Garota de Ipanema ou não, tá? É uma coisa legal, eu nunca vi isso, né? Uma inovação aí da Alteires pra um blend. Bacana, eu acho legal isso. É um charuto bom de se fumar, isso é que é a grande coisa dele. Ele é complexo, não é um charuto que se fuma assim, merece que a gente dê um pouco da nossa atenção pra ele, tá? Mas também não é um padrão ou um Davidoff daqueles super cultivados, super adorados, nada disso. É um charuto com uma boa complexidade, mas ele tem um body alto e bastante pimenta. Então, se você animar a fumá-lo, lembre-se desses dois aspectos aí. Se você gosta de charutos suaves, no máximo, miriam body, talvez não seja um charuto perfeito pra se fumar. Mas é um charuto muito bom de se fumar, tá certo? É um charuto agradável. E certamente o Arapiraca, como eu disse antes, trouxe essa complexidade, trouxe essa leveza pro fumo nicaragüense pesado, ainda mais vindo do AJ Fernandes. Porque os fumos nicaragüenses são produzidos pela fazenda do AJ Fernandes, pelas fazendas, no plural, do AJ Fernandes. O número um é feito com fumos exclusivos do AJ Fernandes. E essa mistura trouxe complexidade e leveza, tá? Ele é um charuto que a gente também tem que pensar o seguinte, que ele é bem um exemplo da qualidade do ingrediente brasileiro, do fumo brasileiro. E, consequentemente, da popularidade que esse fumo tem entre os blenders dos charutos não-cubanos, do AJ Fernandes e daqueles outros que eu mencionei. É a diversidade de sabores sendo posta em prática. E isso é legal a gente ter a oportunidade de fumar charutos que não sejam charutos monotônicos, que tem só um sabor, que tem já um sabor. Você sabe o que vai encontrar, independente da marca que você fumar, você sabe que vai ser tudo ali mais ou menos na mesma história e tudo mais. Esses charutos que misturam fumos de diversas origens trazem pra gente belíssimas surpresas, tá? Esse charuto não é um charuto boutique, cigarro, não é um charuto feito por uma pequena empresa ali, que tem um blender que toma conta de tudo, é o dono, vende, planta, fermenta, nada disso. É um charuto feito por uma equipe, né? Por uma grande empresa. E aí é hora da gente também não ser preconceituoso, não querer... Ah, só porque a Daltelis, que é uma grande empresa e tudo, não vou fumar porque não deve ser bom. Nada disso. A gente tem que experimentar, a gente tem que ver se a gente gosta ou não do charuto. Nesse caso, eu gostei muito. É um charuto bacana, um charuto que me surpreendeu positivamente. Isso é sempre bom, sempre bem-vindo, né? Eu achei que ele tava acabando já, que não ia ter necessidade de fazer mais um take, mais um clipe desse vídeo, mas eu quero fumar ele um pouco mais pra ver até o final, que eu acredito que ele ainda deve ter uma boa performance sem esquentar e sem ficar esponjoso por mais alguns centímetros aqui. Então, já já eu volto pra falar as últimas impressões sobre esse Trinidad. Ainda não esquentou, mas a pimenta é onipresente. A única coisa que a gente sente é pimenta, mas é agradável, porque eu acho que aqui, vamos lembrar que tem fumo nicaragüense, e fumos nicaragüenses são conhecidos por pimenta, e também a arapiraca tem essa mesma característica. Então, ele tá se mostrando aí uma bomba de pimenta. E o bode nem aumentou muito, continua ali naquela terra, a carne também continua até o final tostado, meio salgado, com um pouco ainda de doçura, que apareceu mesmo no final. Agora tá sendo suplantada pela intensidade da pimenta. Mas um charuto bem interessante. Pra terminar, eu quero falar pra vocês uma outra coisa que tem aqui a respeito dos fumos arapiraca, é que tem alguns sites aqui, eu conheço dois ou três, que eles vendem fumos pras pessoas enrolarem os seus charutos e os seus cigarros em casa. É uma coisa razoavelmente comum aqui. E, nesses sites, todos eles vendem fumos arapiraca, tanto pro filler como pro wrapper. Então, a gente pode comprar, eles vendem por peso. A libra é praticamente meio quilo, custa em torno de 20 dólares o wrapper. O filler é um pouco mais barato. Quem sabe até um dia eu compro e tento fazer um charuto aqui e fumo pra falar pra vocês como que é. Se vocês acham uma ideia legal, comentem também aí, que é uma coisa que eu posso fazer um vídeo a respeito disso também. Eu não tenho habilidade nenhuma pra enrolar nem nada, mas por que não tentar, né? Por que não verificar se isso vale a pena? Deixa eu dar uma última puxada aqui. Ele quase esquentou nesse último puff que eu dei aqui, mas aqui ele não tá quente segurando aqui, tá super frio, mas já tá bem no final. Vamos ver se vem uma última puxada ainda legal. Continua absolutamente fria a fumaça. Uma puxada leve, claro, né? A gente tem que colaborar também. Não pode puxar forte, que evidentemente vai esquentar, porque a brasa tá a uma polegada da minha boca. Então, é uma coisa meio óbvia. E até diminuiu a pimenta nessa puxada. Mas eu tô sentindo bem forte e bem amarcante. Bom, gente, é isso a respeito do Trinidad Brasil, como ele é conhecido, né? O nome mais popular desse blend e um blend muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade, quiserem fumar esse charuto, eu acho que vale a pena, tá certo? Mas lembre-se, tem que gostar de pimenta e de bode mais alto, tá? Se você ainda não assinou o canal, aproveite agora, assine e se gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike, me fale porquê também, pra gente poder cada vez melhorar e tocar o canal buscando aí o interesse de todo mundo. Tá legal? Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau. Tchau. Tchau.